As 4M Elas querem o Caio Paz Ave Maria, tinha que ser o de orelha Sem preconceito de mente Sabe respeitar, guia a porta de Cayenne Quero vir pegar no porta-caixa da frente Bilhões de cacá Imaginei na minha conta uma porção de flu Pra elas formar cuti o bululu Que é papo de transar no motel a murro Te arrastei pra lá Baguncei todas na cama É que eu ganhei na loteria Vai jogar cabelo e depois tu tira a calcinha Incomodado que se mude acenda a bomba Enquanto isso, nós desfiladina vona Nós tu mutua com as mocinha Aonde passa, nego quer tirar fotinha Mas é artista, protagonista, fama Aonde inveja, chora até falar que ama É os 4M É os 4M É os 4M Mandando nas madrugas da Paulista É o tubarão Sem preconceito de mente Sabe respeitar, guia a porta de Cayenne Quero vir pegar no porta-caixa da frente Bilhões de cacá Imaginei na minha conta Uma porção de flu Pra elas formar cuti o bululu Que é papo de transar no motel a murro Te arrastei pra lá Baguncei todas na cama É que eu ganhei na loteria Vai jogar cabelo e depois tu tira a calcinha Incomodado que se mude acenda a bomba Enquanto isso, nós desfiladina vona Nós tumulto a casmucinha Aonde passa, nego quer tirar fotinha Mas é artista, protagonista, fama Aonde inveja, chora até falar que ama É os 4M É os 4M É os 4M Mandando nas madrugas da Paulista E aí, guia baça aí E aí, se tá de funk Chama que tá terra, fio Esse é o Caio Vaz Ave Maria, tinha que ser o dia legal